Hoje vamos falar de um grande herói da luta abolicionista, o verdadeiro ícone do jornalismo brasileiro. Você conhece a história de José do Patrocínio? Vem comigo que eu te conto nos próximos dois minutos. José do Patrocínio nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, em 1853, filho do padre João Carlos Monteiro, que não reconhecia a sua paternidade, com a Justina Maria do Espírito Santo, uma das 92 pessoas que o padre mantinha escravizadas. Aos 14 anos, após receber a educação primária, o Patrocínio foi para o Rio de Janeiro, onde passou os primeiros anos da sua vida adulta trabalhando e estudando para ser farmacêutico. Mas antes de atingir os 30 anos, ele já era uma figura presente na imprensa, a área que foi a sua grande paixão. Ele começou a trabalhar nos jornais Os Ferrões e Gazeta de Notícias, onde também começou a sua luta pelo fim da escravidão no Brasil e ganhou, com isso, o apelido de tigre do abolicionismo. A partir de 1880, o Patrocínio se torna membro e dono da Gazeta da Tarde, o jornal que foi central na causa abolicionista, porque, através dele, José do Patrocínio conduziu o tom da retórica do movimento abolicionista, como uma espécie de marqueteiro do movimento, cara que traduzia os ideais de liberdade numa linguagem que aglutinou multidões em torno da abolição. O Patrocínio também ajudou a fundar a confederação abolicionista, com André Rebouças e Aristides Lobo, e antes do final da década se elegeu vereador no Rio de Janeiro. Com a assinatura da Lei Áurea, Patrocínio se aproximou da monarquia, assim como seu amigo Joaquim Nabuco. Quando ele se colocou contra o então militar Floriano Peixoto, isso lhe rendeu o fechamento do seu jornal e uma prisão no Amazonas. Após alguns anos, Patrocínio voltou ao Rio e voltou também a se envolver politicamente. De novo foi perseguido pelo agora presidente Floriano Peixoto, por conta do seu apoio à revolta da Armada. Mas não foi só na política que Patrocínio teve o seu trabalho muito importante. Ele também teve uma intensa vida literária e participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, onde foi o primeiro ocupante da cadeira 21. Recuperar a memória de José do Patrocínio é relembrar um dos grandes nomes da luta por liberdade no Brasil por inteiro e para todos.